Vai lá Marzinho, dando continuidade aqui que a ligação cortou o i Se você acompanhou o vídeo anterior, aqui é a continuação do vídeo Marzinho tá procurando a cola ali ó Vai Marzinho, vai Marzinho, vamos rapaz, não tem cola não Vai, segura aí no som maior, vai rapaz Eu tô meio lesado, a coisa é agora Segura no som maior, olha aí, vai lá Acabou a música lá, vou fazer uma vez só, vai Pra rapaziada acompanhar Vai Marzinho, tá bom, já afinou já, bora Vai Marzinho, vai sol maior Segura aí Então ó, preparação, recosete né É, preparou um tempo raro Sol e recosete, vou preparar Acerta a batida aí, vai lá Sol, recosete, sol Então Continua aí Aí vamos supor que acabou a música Segura no som Aí o cara pediu um Fá maior Não, aí tem que ser É Aí tem o tempo certo pra mudar Entendeu, tem o tempo certo pra mudar Porque você vai atravessar na batucada aí Vai, continue o som Marzinho, continue o som Vamos tentar fazer essa passagem aí Sol Sol, isso, só sol Isso Aí acabou a música lá, né Acabou a música O cara mete o Fá maior, vai Não, não Aí mudou fora Ó, tá no Prepara com o D7 e aí só Isso, isso aí Não pode ser em 4x4, entendeu aí Na mudança no 4x4 vai sair fora Isso, é Vai pra ir pro Fá, entendeu Vai lá mais isso Sol maior, sol maior, sol maior De novo, faz essa passagem aí Sol maior É só, segura no sol Só no sol É, só no sol, só no sol Vai, vai, pode ir Aí tem que esperar o tempo certo pra você mudar Você mudar pro D7 e vai pro Fá maior Isso Então aí acabou a música Aí vai pro Fá maior Aí já mudou, entendeu É isso aí Vai mais uma vez Aí segura no Fá, segura no Fá Segura no Fá Fá Aí vai pro O cara pediu o Ré maior O cara pediu o Ré maior Ré maior, e agora? Ré maior Qual que é a preparação no Ré maior? Preparação no Ré maior, qual que é? Lá com o 7 Lá com o 7 Ré maior Mas faz de novo, tá no Fá, tá no Fá Vai lá, segura no Fá Fá Aí o cara Ré maior Pediu, mudou Entendeu? Tem que esperar o tempo certo pra mudar Beleza? Aí o cara pediu Continuou aí Continuou o Ré maior Ré maior Eu quero presentear A minha linda dozeira Eu quero presentear A minha linda dozeira Ré maior Lá com o 7 Ré maior Lá com o 7 Ré maior É Aí acabou a música Ré maior Fá maior Fá maior Sequência de Fá maior Sou menor Dó que cê Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá no cacique e sambar Não fique de mar Vem cá Não deixe essa onda quebrar Meu barco já vai navegar Vou dar a partida É, pois é Estou procurando o José Ficou de me dar o qualquer Busquei na Bahia um axé De olho no acarajé Veio uma preta no candomblé Aí acabou a música O cara vai pedir O gê não faz Segura o Fá O cara vai pra Dó maior Dó maior Prepação Dó maior Isso aí Sequência quadrada Dó maior Tá querido Que vai Isso Gê não faz Pisa manso Nessa dança Pedaço de maior O caminho Faz passinho De criança Me balança Com o carinho Que morreu que tem Miu-dinho Meu bem Miu-dinho Balança com muita elegância Vem na dissonância Do meu cavaquinho Meu bem Miu-dinho Meu bem Miu-dinho Se tirar os pés O chão vai cantando É pra ficar Miu-dinho devagar Miu-dinho Meu bem Miu-dinho Vai Miu-dinho Meu bem Fá menor Pá tem Miu-dinho Aí No caso ele ia fazer Vai Continua aí Pra terminar Um Fá maior Pode ser Vai Sequência Quadrado Miu-dinho Meu bem Não Quadrado Vai Dó Dó Miu-dinho Vai Miu-dinho Meu bem Miu-dinho Fá menor Miu-dinho Fá menor Miu-dinho Fá menor Fá menor Pra terminar A música Vai lá Continua aí Vai no Dó No Dó Dó Lá com sétima Não Dó Lá com sétima Quadrado Pra terminar A música Pra terminar A música Mas você tem que Vem falar O Fá menor Pode ir direto Dó Não Você vai terminar A música Acabou a música É Entendeu Isso aí Vai lá Vai lá Pega aí Então vai lá Miu-dinho Meu bem Miu-dinho Mais um Miu-dinho Aí vai acabar a música Fá menor Miu-dã Tã Entendeu Eu peguei a parte do final Então vai lá Aqui é tudo no provínio Rapaziada Tudo no valendo Mas entendeu 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 Então vamos fazer Então vamos fazer Esse final de ação Vai lá Pra terminar bonito Vai lá Dó maior Três Quatro Tem que etiqueta A sequência Tem que etiqueta Vai Miu-dinho Meu bem Miu-dinho De novo Miu-dinho Meu bem Fá menor De novo Miu-dinho Meu bem Fá menor Miu-dinho Ficou meio quadrado Vamos deixar Meio redondo Vai lá De novo Entendeu Vai lá Mais uma vez Para filmar Para a rapazena Pegar Miu-dinho Meu bem Miu-dinho Mais uma vez Miu-dinho Meu bem Fá menor Teca-tica-teca-teca-teca-teca-teca-teca-teca-teca-teca-teca-teca-teca-teca-teca-teca-teca-tó Fá menor É, terminando no Dó Isso aí Valeu, valeu, parceira que acompanha o trabalho Tamo junto, valeu